Música Primeiro-ministro Tauru Matandruac, se ela viaja em Austrália semana 1. Primeiro-ministro Tauru Matandruac, foi encontro semanal o Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, e a Palácio Presidencial Berpité, quinta semana, nem até tem. Semana uin se halau visita retributivo, bani homologo Primeiro-ministro Austrália Scott Morrison, molog termina nye mandato. Em primeiro lugar, lhe lhe oita, a visita iran é a retribuição, a visita, Sua Excelência Primeiro-ministro australiano, maitene raen ira, se la sala 2019. Então, kita retribuí, valeu, de momento nuban é convida, bá lá bá, bá lá bá, tam situação itene raen, finalmente, houve a carta antes de ser mandato, houve a carta. Conaba assunto Gritter Sunrise, chefe-governo Ateteng, da da Unet Equipa Técnico, que se Ministério Petróleo no Minerais, halau hela preparação técnica ou de acelera da Decadoras no Timor-Leste. E a informação no BGMN acessa, deslocação do Primeiro-ministro Tauru Matandruac para Austrália, a soro, o neomólogo no governo Austrália, a te discuti conaba processo Gritter Sunrise, no mosa atividade Timor-Resource. Bem-vindo, Semenes, GmN.